Eu vou conferir se era meio amargo. E aí depois a gente vai derreter a manteiga também? Derreter a manteiga pra misturar ele com a manteiga. Perfeito. Esse brownie, o que é interessante nele? Vai menos farinha do que iria num bolo, certo? Então, é bem gostoso. Dá pra comer com sorvete, enfim. Sim, combina bastante. Agora, dá pra fazer todo ele na mão? Dá. Dá? E o que tem aquele chocolate? Você vai misturar o chocolate ao leite também? Esse chocolate ao leite é pra finalização. Tá. Então, assim, a gente tá... Aqui são os passos da massa. Aqui é pra, tipo, dar os toques finais. E aqui é a calda. Pra ter uma cobertura. E decoração. E os ingredientes extras. Derretido também, Maria? Não, esse não. Porque esse aqui a gente vai colocar ele antes de levar pro forno, por cima. E ele vai derreter junto com o marshmallow. E vai ficar... Legal. Derretido diretamente no forno. Perfeito. E um outro cuidado que a gente tem que ter, é, por exemplo, pra não deixar essa mistura da manteiga e do chocolate muito quente e colocar os ovos pra eles não cozinharem aqui. Então, ó. Só que faltava cozinhar o ovo no doce. É. Imagina um ovo cozido no meio do doce. Ovo frito. Ó. Então, o ideal aqui do chocolate meio amargo, ó, você tira antes e vai misturando aqui, ó. Segura aqui que eu vou... Esqueci da manteiga aqui, já vou tirar também, ó. Ela já tá... Não, ainda não. Mais um pouquinho ela vai. Os ovos acabei de quebrar. Eu quebrei ele nesse pote e fui transferindo pra cá. Pra ver se todos eles estavam bons mesmo. Perfeito. Então aqui, ó, a gente tem duas xícaras de chocolate. Isso. Mistura esses dois ingredientes e aguarda um pouquinho pra colocar os ovos, tá? Tá. Então aqui, ó, derreteu uma xícara de manteiga. Opa. Derrubou em você, não? Não, quase. Ufa. É porque ela veio pra mim. Tá pegando fogo isso daqui. Aí, o que que fazemos aí? Agora a gente vai... Calma, é que ele tá bem quente. Agora a gente vai mexer em doença. Tá, quer transferir pra lá? Deixa eu ver se eu... Podemos. Deixa eu fazer uma coisa pra você, peraí. Soltar todo ele aqui, ó. É, aí fica mais fácil. E ele vai esfriar um pouquinho também. Então, só esse cuidado, Roberta, você que tá acompanhando a gente em casa, é importante, no caso de você, não colocar os ovos rapidamente aqui. Então, aguarde um pouquinho pra colocar. Vai abaixando a temperatura dele aqui novamente. Então, o chocolate, como a gente usou, meio amargo, ó. Eu acho que uma vez que você coloca a manteiga, não tem muito perigo dele endurecer de novo? Ou ele endurece rápido também? Não, ele demora mais aqui, Rô. Ele demora um pouquinho, até por conta da gordura, né? Aqui, quando a gente acrescenta a manteiga, é pra gente acrescentar a gordura nessa receita. Aqui, ó. Vamos colocando assim, um a um, e vai misturando, ó. Um. Dois. Os ovos estavam todos bons? Tavam. Ufa. É, e eu quebrei separadinho em outro pote antes de colocar nesse. Perfeito. Pra também não perder os ovos, né? É. Que não adianta fazer separado e perder os ovos. Sim. Se um tiver podido. É verdade. Não são só os ovos separados, são todos eles separados entre si também. Um outro. É. Aí a gente tem uma xícara e meia de açúcar refinado e uma xícara de açúcar mascavo. Eu já sei porque o Renato falou que essa receita foi o melhor brownie. Por causa do açúcar mascavo, que dá um sabor. Ele é fã de açúcar mascavo, né? Porque ele não adoça tanto. Uma xícara de açúcar mascavo e uma xícara e meia de açúcar refinado. Então, aí o mascavo, ela adora fazer doce. É impressionante, ó. Olha. Ela tá curiosa, ó. Enfim, ela fica curiosa. Ela adora. E eu nunca fiz brownie assim. E aí a gente pode colocar. Então, aí a gente acrescentou uma de açúcar mascavo. Uhum. Uma e meia agora de açúcar refinado. Uhum. Ó, podemos colocar direto. E eu vou aproveitar aí, mas só pra facilitar, a gente pode colocar três colheres de sopa de cacau em pó. Calma agora. Calma, calma. Senão você vai fazer aquilo lá, né? Meu Deus do céu. Que ingrediente. O mais esperado. Baunilha. Isso aí. Olha lá, deixa lá, burger. E tá cheirosa essa baunilha mesmo. Nossa. É que essa aqui, ela já tá com a medida tartinha. Mas se fosse em casa, ia umas três deles. No mínimo. E a baunilha combina com chocolate também. Nossa, cheirosíssima essa baunilha. E aí vai entrar... E é a primeira vez que eu trouxe ela com baunilha. Nunca pensei em colocar. Olha que coisa, hein? Agora, agora, perrou. Agora? Agora. Era o ingrediente surpresa. Agora, mais uma coisa pra levar baunilha. Duas xícaras de farinha de trigo, que a gente pode colocar. Mistura essa parte aí, a gente vê. Aí eu quero ver aquele lá. O que eu vou fazer? Eu tô aqui pensando. Pronto. Ele tá aqui prontinho. Depois pra gente colocar a cauta ali, já tá tirado, tá? Vamos colocar pra cá? Vamos. Peraí, quer que eu segure, quer que eu puxe, quer que eu faça o quê? Olha a consistência. Olha esse brownie. Meu Deus do céu. Olha isso, Roberta. Tô chocada aqui, ó. Olha. Tô caindo dentro. Eu também. Me avisa aí, vai. Você que tá orientando, porque... Se você puxar direitinho, vai cair dentro. Se você puxar desse jeito aí, vai cair dentro. Olha, eu que tô vendo aqui, tô com certo. Tá. Vai com calma. Tá bom. Aqui eu puxo, daqui. Vai ser muito errado. Eu queria provar essa massa como ela tá agora. Só pra ver. Oi? Vai ser muito errado. Eu queria só provar. Só ver como é que tá essa massa aí. Profar? Não. É uma farinha crua, né? Essa... Não, mas tudo bem. Como tudo bem, meu? Só pra testar, pra ver se não... Testar o quê? Dá a dor de barriga. É pra limpar minha mão aqui, que... Farinha crua não é legal, meu. Ó, quem for colocar, até vai uma dica aí, em cima, sempre, no chocolate que derrete mais fácil é melhor, né? É. Ou um chocolate de cobertura, ou... O chocolate ao leite fica muito bom, porque ele vai ter a consistência e vai estar derretido. Mas é em cima mesmo, Mara. Eu achei que tinha que dar uma enterradinha. Nem precisa, é só... É realmente em cima pra ele derreter. Eu gosto de colocar em cima, mas se quiser fazer assim, ó... Uhum. Pode também. Porque ele vai... Ele vai entrando assim no meio. O marshmallow pode cortar no meio, né? Pode. Vamos colocando ele aqui, assim. É. Deixa eu deixar uns espaços pro marshmallow também. Você não gosta muito de marshmallow, né, Mara? É, quase não. Hã? Eu adoro marshmallow. Você vai colocando? Eu vou cortando e você vai colocando. Quantos mais você quer? Pode ser mais uns dois. Tá, mais um. Um, mais dois. Então, por cima foi o chocolate e foi o marshmallow. Beleza. Agora, ainda não acabou a receita. É. Esse aqui é o layout do forno. O layout do forno. Aí ele vai pro forno. A aparência que vai pro forno. Vai, vamos facilitar. Aí quando ele voltar e ficar igual, tá? Esse aqui, ó... A gente vem pro próximo passo, que é o terceiro passo, que é a calda e a finalização. A gente pode pegar aqui uma colher pra colocar os poucos... Colocar o doce de leite. Doce de leite, perfeito. Você vai colocar todo ele? Duas xícaras de doce de leite. Ah, é bastante, hein? É, é bastante. É que ele vai render também porque o nosso brownie é bem grande. Ah, e daí vai em cima, então. Vai. Não vai na panela. Não, ele é uma calda. É uma calda. Duas xícaras, então, de doce de leite. Doce de leite combina com chocolate também. É a primeira vez que eu tô misturando os dois. Não é a primeira vez que você tá comendo. É. Já comeu sorvete. Sim, sim. Meia xícara de... Quer uma espátula, mano? Cacau. Pega ele pretinho. Em pó. Eu pego aqui, ó. Ó, meia xícara de cacau em pó. Uhum. É, junto com o doce de leite. Fica muito gostoso. Isso. Perfeito. É. E pra ajudar a misturar também, tem uma cremosdata, só desculpa, o creme de leite. Uhum. Então, meia xícara de creme de leite que a gente põe junto aqui, ó. Peraí. Quer ajuda aí? Puxa aqui, ó. Puxa o creme de leite. Vai te ajudar a misturar tudo. Então, meia de creme de leite. Então, foi. Chocolate em pó. Pode ser umas três colheres de sopa. Basta. Acho que foi o cacau em pó, né? Cacau em pó. Cacau em pó. Aí pode usar o creme de leite, meia xícara. Ó, vai colocar. Vai, quer ir cortando morango? Eu te ajudo aí, ó. Um, dois, três. Olha esse morangão. Meu Deus. Tá lindo esse morango mesmo. Tá aí. Assim de lado, vai. Ó, aqui tá bem... Pra ficar diferente. Ó, tem os pedacinhos, mas já tá bem, ó. Opa. Tá legal, né? Agora, sabe o que eu posso fazer? Posso usar o fuêzinho pra tirar o restante aqui, ó. Já melei o dedo. Dos gruminhos. É, pra tirar o restante dos gruminhos aqui. Ah, eu vou fazer um bem bonito também, que é diferente. Qual? Que é assim, ó. Você corta ela em quatro e aí abre assim. A Maria, ela adora fazer cortes diferentes em fruta. Ela vai pegando, né, Má? Cada um vai fazendo de um jeito. Aí você faz uma flor. Vou fazer mais um, então. Ó. Qual? Qual que você gostou mais? O da pétala. O da pétala. Esse primeiro aqui do ponto, que ele cabe... Não, fica... É que esse aqui não deu mais um jeito. É legal cada um de um jeito. Fica bom também. Tá da mãozinha. Deu certo? Deu. Deu ou tá dando? Tá. Esse aqui é... Ah, quebrou. Não, mas perfeito. Tudo bem, eu como esse. Tudo bem, eu como esse. Ai, Maria. E o chocolate vai por cima ou não? Uhum. Tudo bem, eu como esse. Ai, Maria. A gente pode fazer assim, ó. É com o feiteiro. Eu vou trazer ele mais perto, só pra não cair. Não pode acontecer nenhum estrago. Aí a gente vai fazendo assim, ó. Com aquela técnica de... Jogando assim. Vai pra mim, tá lá. Ó. Vai fazendo assim. Esse aí não vai dar pra fazer. Ele tá muito consciente. Vai jogando os pedacinhos. Vai fazendo as montainhas. Tá gostosa essa cobertura. Nossa. Olha isso daqui. Ó, eu aposto que o pessoal vai voar nesse brownie, meu. Vamos fazer assim, ó. Vou fazer daqui. Ai, meu Deus do céu. Mas se você cortar perto de você aqui. Aqui. Tá. Tá bonito esse brownie, hein? Tá bonito mesmo. Nossa. Muito bonito. Brownie com massa, com cobertura, com retoque final. Morango. Retoque final. Retoque final. Você tá igual a ela, né? Retoque final. Ó. Cadê os pratinhos? Vamos pegar aqui. Agora eu vou fazer assim, ó. Pra pegar os pedacinhos diferentes. Essa bordinha do brownie é disputada, né, Maria? Qual? A bordinha. O pessoal que gosta é a bordinha. Só pelo menos só tem quatro. Fica com casquinha dos dois lados, sabe? Já que você falou da bordinha, eu vou te dar, mas eu tenho que botar um morango nela. Não, eu pego aqui, ó. Morango novo. Aqui, ó. Vamos botar isso. Ah. Prática. Essa confeiteira aí tá boazinha com você, hein, Rô? Tá. Gosta de você, ó. Aí. Opa. Ah, ó. Olha, isso é pra... Isso é pra provar. Ixi, meu Deus do céu. Que tá bem puxa, puxa. Calma, calma. Não, põe lá. Ixi, meu Deus do céu. Minha manta aí. Minha mão tá limpa. Aqui, o céu.